Fala minha gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma cidade de Minas Gerais, onde vamos trazer aqui algumas dicas, história, né? E hoje é uma cidade ali do Campo das Vertentes, hein? Vamos falar de Barroso, Minas Gerais. Você já ouviu falar? Não? Então vamos lá! A cidade de Barroso, localizada ali no Campo das Vertentes, perto de Tiradentes, São João del Rey, possui uma área territorial de 82 km², né? No último censo, a população de Barroso era de 20.080 pessoas. A densidade demográfica é de 244 habitantes por km² e o IDH é de 0,734, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Contando um pouquinho da história da cidade de Barroso, né? Barroso remonta ao século XVIII e está diretamente ligado aos bandeirantes, que percorriam a área em busca de ouro. E após a abertura daquele caminho novo, pelo filho do Fernão Dias, Rodrigo Dias Paz, criou-se um caminho ligando este às vilas de Tiradentes e São João del Rey, que ficou conhecido como Caminho de Baixo, passando por Barroso e atravessando o Vale do Rio Loures na direção da Caveira, margeando as partes sul da Serra de São José até alcançar a ponta do Morro, lá em Prados, e de lá as duas grandes vilas na comarca do Rio das Mortes. Barroso era naquela época o entroncamento importante entre o Arraial da Borda do Campo, Barbacena, nas margens do Caminho Novo e as vilas de São José e São João del Rey, conectando-se com roças de Alberto Dias, de Estevão Reis e o Arraial de Calandri, já rumo à região das Minas do Ouro, onde ficava a Vila Rica. No dia 12 de dezembro de 1953, após articulações políticas de representantes do município de Barroso, a localidade transformou-se em município pela Lei nº 1259, emancipando-se de dores de campos. No dia 1º de janeiro de 1954, foi instalado o município e a Comissão de Emancipação erigiu um obelisco na Praça Gustavo Meirelles como o marco histórico daquela data. A cidade de Barroso está localizada a mil metros acima do nível do mar devido a essa altitude, o período de calor é relativamente curto, entre os meses de novembro a março. A localização é estratégica, fica a poucos quilômetros dos centros consumidores do sudoeste brasileiro e próximo dos corredores de exportação de Santos, Vitória e Rio de Janeiro. A vegetação predominante são os campos de altitude com manchas na Mata Atlântica e matas de galeria nos Vales Rios dos Mortes, elvas, louros, entre outros, porém, iniciando a transição para o cerrado. O clima é tropical de altitude. Situada entre Barbacena e São João del Rey, a cidade de Barroso vem investindo no turismo, com o embelezamento de avenidas, praças e jardins. A Praça Santana, que recebeu tratamento arquitetônico e paisagístico, é tombado pelo município. Atualmente, a cidade é uma grande produtora de cimento, referência marcante da sua economia. Além de suas indústrias no setor de construção, malharias e laticínios, a cidade possui também um comércio ativo e atrações culturais em destaque. O patrimônio edificado conta com uma arquitetura moderna, jardins, praças e igrejas. O artesanato produzido pela comunidade também ganha destaque. Os produtos ficam expostos nas lojas da Cooperativa dos Artesões de Barroso, Cooperarte, instalada na entrada da cidade. Na zona rural, o município dispõe de duas fazendas produtoras de cachaça e licor. Ê, cachaçinha mineira, cachaça boa demais da conta, hein? E a fazenda Sagarana e a fazenda Boa Vista. A tradição musical é outra característica marcante da cidade. A banda de música municipal tem mais de 100 anos. Através de suas escolas, repassa seu conhecimento para jovens. Para promover esse e outros talentos, o município realiza todos os anos um festival da canção de Barroso, Festicã, que também já tem seu lugar no calendário de eventos no Circuito de Trilhas dos Inconfidentes. Se você é de Barroso, deixe aqui seus comentários com mais pontos turísticos da cidade. Eu não poderia terminar esse vídeo sem falar da Cachoeira do Padeiro e também da Cachoeira da Lajinha, dois pontos turísticos da região ali em Barroso. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários. Em breve vou trazer mais cidades para vocês aqui, não só de Minas Gerais, como de todo o Brasil. Eu agradeço a todos vocês, um grande abraço. Fica com Deus e fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti